Música Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e mais um vídeo de comprinhas de brechó Eu tô muito feliz porque brechó é um assunto que eu amo igual maquiagem Então assim, eu amo garimpar, eu amo ir em brechó, eu amo ir em bazar, eu amo ver vídeos no YouTube sobre isso E eu quero trazer mais vezes esse assunto aqui porque é algo que eu realmente gosto muito No final de semana do Dia das Mães eu fui lá pra casa da minha mãe Minha mãe mora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, mais precisamente no Parque Paulista E tem um brechó que fica em Nova Campinas, eu não sei qual é o endereço Mas eu vou tentar deixar aqui embaixo, vou procurar pra colocar aqui embaixo pra vocês E eu comprei, tipo, umas compras assim, gente Eu amei tudo que eu comprei, tipo, tudo Mas teve duas coisas que eu fiquei mais, assim, chocadas E esse brechó, se eu não me engano, ele abre das 9h às 5h da tarde Eu acho que todos os dias até sábado Vamos parar de falar e vamos lá conferir o que eu comprei Eu vou colocar aí pra vocês todos os videozinhos no corpo Não lembro muito bem qual é o valor de cada peça Mas o total da minha compra deu 40 reais E eu comprei uma blusa pra minha irmã que não tá aqui Mas vamos lá Vou começar com aquelas peças basiquinhas Comprei essa blusa que eu achei ela linda E ela é aquele tonzinho, assim, meio alaranjado, meio terroso Eu achei muito bonita Ela é aquela blusa, assim, bem basiquinha mesmo Tem um tecido muito gostoso, um tecido que eu amo E, gente, ela é de ninguém imagina e menos que Zara Ela é da Zara Tá a etiquetinha aqui que ela é da Zara E nessa blusa eu paguei 3 reais, se eu não me engano Outra blusa super basiquinha também que eu comprei É essa daqui, ela é da Forever 21 E, gente, aqui tá escrito Forever 21 Man Então eu acho que ela é uma blusa masculina Ela é tamanho P, mas eu não sei se tem a ver com masculino isso aqui, não Ela ficou bem certinha no meu corpo, então Dá pra usar com shortinho, com calça jeans Dá pra fazer uns negócios bem legal E ela tem essa... Na manga ela tem essa listrinha preta Aqui na gola também, com esses botões Então eu adorei E ela também foi 3 reais Essas aqui eu peguei em cima de uma mesinha Que tinha aquela montanha de roupa Que eu amo quando tem montanha Porque eu fico puxando tudo A minha maior dica pra quando você for comprar em brechó, gente É pegar pela estampa e por tecido A mais se você for nesse bazar Que geralmente é tudo em cima de uma mesa Vai puxando o tecido que você gosta A cor que você gosta Ou alguma estampa Branco, puxei branco E esse aqui eu achei muito lindo esse tom Então eu fui e puxei E era uma blusinha maravilhosa Então essa é uma dica bem legal Pra você garimpar em brechó E não perder muito tempo Comprei um cinto Esse aqui eu acho que foi 5 reais Ele é um tom de off-white Não sei se é assim que fala E eu tava precisando muito de um cintinho assim Eu queria um branco na verdade Mas esse aqui eu gostei Tá em ótimas condições Não tem nada rasgado Nem aquele efeito assim amassado, sabe? A fivelinha é dourada E ele é todo nesse tomzinho assim Off-white Eu amei Eu tava querendo muito, muito, muito E pelo preço valeu super a pena Eu gosto muito de comprar cinto em brechó Porque se o cinto chegou até ali Pode ter certeza que ele é Ele vai durar a sua vida inteira Outra peça que eu comprei Que eu tô apaixonada É esse tricôzinho Eu não sei se é tricô ou se é lã Ele é vermelho Tinha a etiqueta aqui Mas tiraram E gente, ele tá em perfeito estado Tipo, perfeito estado Esse aqui eu acho que também foi 3 reais E nossa, ele tá assim Em perfeito estado Tá com umas leves bolinhas Mas nada que um giletinho não resolva Pra gente tirar E ele tá perfeito Tipo, perfeito Ele é um tamanho que deu também super certinho em mim Não ficou aquela coisa grandona E nem aquela coisa apertada Então assim, ficou bem legal E 3 reais, gente O inverno tá vindo aí Eu não vejo a dele vir Porque eu tô cheia de roupa de frio E eu preciso usar essas roupas Agora a gente já vai começar com as peças assim Top Que eu comprei Vou começar com essa calça Que eu achei ela tipo, muito linda Eu sei que eu já tenho uma calça preta No último vídeo Eu mostrei até pra vocês Eu comprei uma calça preta Pra usar ela estilo cenoura E eu vi essa daqui Eu não poderia deixar de trazer Ela foi 5 reais Ela tava também num balcãozinho Que era calças e alguma coisa Por 10 e 5 reais Alguma coisa assim E aí ela tava lá E eu peguei Ela é Tá escrito Coringa Indy Brás Então eu acho que ela é do Brás E ela é daquelas calças cintura alta Ela tem um tecido cheio de linhazinha Acho que vocês não vão conseguir ver Mas o tecido é todo cheio de linhazinha Uma calça daquelas que é retinha também Mas ela era um pouco mais larga na boca Só que não ficou tão larga como eu gostaria O que eu fiz? Eu descosturei aqui, ó Pra ficar aquela calça aberta na lateral Sabe? Que tem aquela fenda Eu ia colocar uma listra assim do lado Mas ia dar muito trabalho Então eu fiz só o corte E agora eu só tenho que costurar aqui Onde eu parei de descosturar Mas ficou abertona E gente, ficou linda Linda, linda, linda Eu amei E pra finalizar a última calça Eu fiquei muito feliz em ter achado ela Mas assim que eu achei ela A lateral dela tava meio manchadinha Que é essa calça aqui Estilo esporte E que tá muito na moda Ela é toda de veludozinho Não sei se é veludo Mas parece veludo E aqui, ó Do lado ela tem essa faixa branca E ela também é um pouco mais aberta na boca Mas, gente Ficou muito bonita a calça Eu também fiquei pensando Se eu cortava ela Fazer aquela fenda E deixar aquela coisa bem bonita Mas eu preferi não Vou usar ela assim mesmo Com tente Com bota Ficou lindo com bota E eu também pensei em colocar um punho aqui Pra deixar ela apertadinha Mas, enfim Eu acho que eu vou deixar ela assim mesmo E caso eu fique com medo de usar ela na rua Porque eu tenho um certo receio de usar calça de boca larga ainda Eu não me sinto muito bem Eu uso ela pra ficar em casa Porque ela é muito quentinha E nesse inverno aí Vou arrasar Foi R$5 também Agora a gente vai Para as duas melhores compras que eu fiz Que eu tô assim Eu não acredito, senhor Muito obrigada Vou começar, gente Com essa saia Que ela é aquela saia xadrez Ela parece muito com as saias de Friends Que a Chelsea Chelsea? Não sei se é Chelsea A Mônica usava Que é aquela saia rodadinha Toda de prega E eu fiquei muito na dúvida se eu trazer ela Por causa da cor Que ela é verde e marrom Meio sei lá Qual que é isso Então eu fiquei muito na dúvida Mas depois que eu experimentei Ela ficou tão perfeita Que eu falei Não, preciso levar E aí eu trouxe Ela é mais rodadinha Tem preguinhas Eu achei lindas essas pregas Fica curtinho do jeito que eu gosto Não vejo a hora de usar E ela também é bem quentinha Ela tem aquele tecido meio flanelado, sabe? Então eu gostei muito dessa saia E eu paguei apenas R$5 R$5 E agora a compra mais incrível Que eu já fiz em toda a minha vida Meu sonho era achar essa peça Mas eu não achava direito nenhum Eu falei até que eu ia comprar na Forever Eu falei assim Não, eu vou pagar R$100 Mas eu vou comprar Porque eu quero muito uma peça desse jeito Mas gente, eu fiquei chocada Em como as peças da Forever Tem um tamanho pequenininho Tipo, muito pequeno Eu peguei short R$46 R$46 E simplesmente não subiu nas minhas coxas Então assim, eu fiquei realmente ateada Porque o tamanho é muito pequeno Geralmente eu uso R$42 R$44 R$44 é só essa peça não esticar Mas geralmente eu uso R$42 E eu fiquei chocada em como... Enfim, fiquei um pouco decepcionada Confesso, mas ok Acabei não conseguindo comprar Porque nenhum do modelo que eu queria Deu em mim Então eu desisti E aí eu falei assim Não, vou ir atrás em brechó Porque, né, essa peça com certeza Eu vou achar em brechó Mas gente, não achei em nada Até que eu fui nesse brechó E eu simplesmente achei o short da minha vida Ele é o short da minha vida Olha que coisa mais linda, gente Ele é aquele tecido muito, 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 muito grosso Ele ficou bem larguinho em mim Então assim, eu fiquei muito apaixonada Com certeza é uma peça que eu vou usar Mais do que tudo Eu paguei R$5 Eu ia comprar um short desse na Forever Que eu ia pagar R$100 E nesse eu paguei R$5 E vocês vão ver ele aí no corpo Ele fica extremamente perfeito Não sei se ele é um short masculino Mas eu tava vendo na etiqueta, gente E ele é, sabe da onde? Da C&A Olha que legal E assim, esse tecido aqui Você nunca mais vai ver na C&A Então pode ter certeza que esse short Ele é algo muito antigo Nossa, eu tô apaixonada por esse short Ele é a minha vida a partir de hoje Ele fica curtinho Na verdade ele é bem grande, ó Só que aí eu dobro duas vezes pra ele ficar bem curtinho E gente, ele ficou perfeito Foi assim, a compra mais incrível que eu já fiz Com certeza Em brechó nesses últimos dias E eu acho que é isso que eu tenho pra mostrar pra vocês Eu tô super feliz com as minhas comprinhas Agora eu tenho que dar uma segurada, gente Porque eu tô simplesmente viciada em brechó Em vídeo de brechó E eu quero em brechó Só brechó, só falo de brechó Mas eu quero trazer um pouco mais desse conteúdo aqui pra vocês Então se você tiver algum brechó Aqui por São Paulo que você conheça Me indica que eu quero muito conhecer Muito visitar e trazer mais vídeos relacionados a isso pra vocês Deixa seu like se você gosta desse estilo de vídeo Lembrando que o endereço eu vou deixar aqui embaixo Se inscreve pra você não perder mais nada Me acompanha lá nas redes sociais Que eu tô sempre mostrando alguns lookinhos Falando um pouquinho mais sobre isso Com vocês lá Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau